Bom, eu acho muito pico esses bagulho. Eu queria ser americano pra vivenciar, tipo, essa relação que o americano tem mais com o pornô. Com o pornô, é diferente. É muito diferente. Daqui o pornô é aquele... É a poeta do desespero. É isso, tá ligado? É o cinco minutinhos de alegria ali, pum, pá, já era. Lá não, mano, lá o bagulho é visto como... Mano, você é atriz, você é uma atriz mesmo, não é? Tipo, eu sou uma atriz pornô. Tipo, não é assim. Eu sou uma atriz pornô, eu sou um ator pornô. E, tipo, as pessoas falam com... Com orgulho, né? É, aqui parece que, tipo, não que a galera é retraída pelo... Porque a pessoa não quer ser. Mas é mais pelo mercado, pelas pessoas que terem aquele preconceito e tal. É, eu acho que aqui no Brasil, você trabalhar com sexo ainda é mais marginalizado do que nos Estados Unidos. Por exemplo, na Europa. Sim. Eu não conheço muito esse público porque eu nunca fui pra lá. Mas eu tenho umas amigas que falam que eles têm uma cabeça mais... Tipo, assim, tem vários festivais, por exemplo, na Alemanha, de BDSM. Tipo, eles... Por exemplo, a Alemanha é um país que gosta muito desse mundo, assim, dessa prática de BDSM. Então, tem vários festivais lá sobre isso e tal. Então, é diferente, né? Culturalmente falando, é diferente. Não tem como. Você vai saber o que é BDSM, Pedrinho? Lógico. Ah, tá. Se liga, bro. Vocês curtem? Eu não. Eu acho meio estranho. Sei lá, tomar uns tapos, um... Eu não. Eu não. Eu apanhar, não. É um chute no saco. Não, mas aí não chega, não. Não, não, não. Não chega assim, no extremo, não. Você gosta dos tapinhas? Esse é hard. Não, é hard-core. Você gosta dos tapinhas, assim, na bundinha? Não, só amarrar, deixar pendurada. Assim, sim. Caralho, mano. Essas paradas, essas paradas. Esse aí é do mal, não? Não, do mal, não. Só deixar, tipo, o Christian Grey, entendeu?